Largada oficial aqui da Purple One, vamos embora na minha contagem, eu quero ver a galera arrebentando 5 km de corrida e 2,5 km de caminhada 5, 4, 3, 2, 1 Mas Vamos 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 lá. 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 oi 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 não largou todo mundo junto oi 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 o A CIDADE NO BRASIL 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 O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, vê que o superfúrto Pessoal, vê que o superfúrto Pessoal Boa noite! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.